Um casamento que tem tudo para dar certo. FCA e PCA estão juntas e formam agora a Stellantis, uma das maiores empresas mundiais do segmento automotor. Olha só! Agora a união está consumada. Depois de grande expectativa do mercado, finalmente foi confirmada a fusão entre a FCA e a PSA, que unidas se transformaram na Stellantis. A quarta maior indústria automotiva do mundo. A confirmação oficial da fusão aconteceu no início deste mês e nesta semana o novo grupo automotivo fez uma live para anunciar detalhes da mudança e os principais objetivos da nova empresa e sua formação organizacional. A Stellantis, formada pela união da Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, já nasce com mais de 400 mil funcionários e números que giram em torno de 8 milhões de veículos por ano. Com sede na Holanda, a Stellantis demorou para finalmente ser concretizada, pois precisava da aprovação dos governos de vários países. A negociação girou em torno de cifras de 50 bilhões de dólares. A fusão terminou unindo diversas marcas de automóveis, como por exemplo Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot, Chrysler, Dodge, Maserati, entre outras. Na live desta semana, o CEO do grupo anunciou que a fusão vai proporcionar uma reestruturação com possível fechamento de algumas marcas e uma economia anual em torno de 5 bilhões de euros. Na live também foi informado que as marcas podem compartilhar plataformas, tecnologias, motores, projetos e até fábricas. Esse compartilhamento deve gerar a tão esperada economia que o novo grupo espera. Mas os dirigentes não estão sinalizando com perda de postos de trabalho, o que pode acontecer em pequena escala. Um dos objetivos também é o avanço para modelos elétricos, o que vai ser bastante intensificado nos próximos anos. Segundo as informações oficiais, a ideia é o lançamento de pelo menos um carro elétrico de cada modelo num primeiro momento, até ter uma gama bem ampla. Esperado, então, que o compartilhamento gere economias de escala no mundo inteiro. Para o Mercosul, que inclui o Brasil, a arquitetura modular terá a sinergia indiana. Ou seja, a plataforma será simplificada, porém capaz de cumprir os mais recentes protocolos de segurança. Embora o grupo Stellantis surja com 14 montadoras, nem todas vão sobreviver. Especialistas do mundo inteiro estimam que um dos primeiros cortes será justamente no portfólio atual. Dessa forma, marcas como Lancia, Dodge e Chrysler encabeçam a possível lista de dispensa. Essas são as empresas menos rentáveis do grupo. Contudo, não se trata só de dinheiro. A Dodge, por exemplo, é uma marca que produz Muscle Cars. E esses modelos contrastam com a futura política do grupo, direcionada aos elétricos e híbridos. Assim, não devem prosseguir. Até mesmo nos Estados Unidos, berço do segmento, as regras mais rígidas de emissões já não favorecem os musculosos esportivos com o escudo de cabrito montanhês. Da mesma forma, a Chrysler se tornou uma marca de minivans pouco expressiva e sem força no mercado de luxo. Por isso, a tendência é que seja fechada, ajudando a equilibrar as contas. Mas há também terreno fértil na FCA. Com o avanço global das picapes, chegou a vez de apostar na RAM. E já adiante, podemos ter uma versão da marca para a recém-lançada Peugeot Landtrack. Do lado da PSA, a DS é candidata a cair, por ter presença mais restrita. Além disso, a Maserati será a principal marca de luxo da Stellantis. Outra dúvida é como a Opel será posicionada na Europa. Especula-se que os carros da Peugeot terão posicionamento mais premium. Os primeiros frutos da fusão entre Fiat Chrysler e Peugeot Citroën no Brasil devem chegar a partir de 2022. Para o grupo francês, a união significa uma luz no horizonte para a operação brasileira, que encolheu de forma expressiva na última década. Já para a FCA, a fusão com os franceses é a chance de estabelecer um domínio mais amplo do mercado. Após vários anos fora do topo, a Fiat foi líder geral de vendas em alguns meses de 2020. O resultado veio com o sucesso da nova geração da picape compacta estrada. Em relação aos produtos, é certo que haverá o compartilhamento de motores, plataformas e tecnologias. Atualmente, a Fiat desenvolve dois SUVs inéditos e prepara o lançamento da linha de motores turbo da família Firefly, que deve equipar os motores de Citroën e Peugeot. Do lado da PSA, os franceses vão compartilhar a já citada plataforma modular de compactos desenvolvida na Índia. A base, inclusive, já está em testes no sucessor do Citroën C3. Além disso, também proverão a arquitetura para os veículos 100% elétricos do grupo. Anunciado em julho de 2020, o nome Stellantis foi criado a partir da marca Estelo, em latim que significa iluminar com estrelas. Com sede na Holanda e ações nas bolsas de Paris, Milão e Nova York, o grupo Stellantis terá participação igual para as empresas, com 50% dos papéis para cada montadora. Na indústria, é a quarta maior do mundo, atrás, portanto, de Renault, Nissan, Mitsubishi, Toyota e Volkswagen.